Olá pessoal, esse foi mais um combate em New contra Taric, já fiz vários combates contra ele, alguns estão aqui no canal, e como sempre ele está trazendo uma equipe bastante diferente. Munk e Miltank com bons pokémons defensivos, o Igrituff tem bastante vida, porém tem as defesas baixas, até agora não vi ninguém usar bem ela, Zenguus é um ótimo pokémon ofensivo, Dodrio não lembro de ter enfrentado um, então vai acabar sendo uma surpresa, e o Murkrow com sua habilidade de prankster, provavelmente vai me causar bastante problema com alguns Thunderwaves. Bom, eu estou com a mesma equipe do vídeo passado, mas esse é o último vídeo que eu uso ela, e a partir do próximo já estarei com uma equipe diferente. Bom, vamos lá. Dei início no combate com Parazect, já que eu esperava que o Taric fosse trazer o Murkrow. Bom, eu esperava usar um Spore contra ele, mas ele não quis correr riscos, e no primeiro turno usou um Taunt, agora bloqueando o Spore que eu tinha tentado usar. Para em seguida usar um Tailwind, agora aumentando a velocidade dos pokémons da equipe dele. Tentei atacar o Murkrow com um X-Sezor, já que eu esperava que fosse causar bastante dano, mas o Murkrow está mais defensivo do que eu esperava, e o golpe acabou causando pouco dano. Decidi fazer um Switch, agora recolhendo o Parazect e trazendo o Golduck para a luta, enquanto o Murkrow havia preparado um Full Play, agora atacando o Golduck, causando pouco dano também. Tudo no seguinte ele me atacou com o Thunderwave, agora paralisando o Golduck, enquanto o Duck Dodgers contra-atacou ele com o Focus Blast, conseguindo causar uma boa quantidade de dano, mas infelizmente não foi suficiente para derrotar ele. E agora se ele quiser se curar com o Rust, vai perder o tipo voador, e o Focus Blast vai ser um golpe super efetivo contra ele. Mas o Taric preferiu fazer um Switch, agora recolhendo o Murkrow e trazendo o Murkrow para a luta, que recebeu o Focus Blast que eu havia preparado, que não causou praticamente nada de dano contra ele. Bom, isso é bem ruim para mim, mas ao menos o Tailwind teve fim, agora tirando a vantagem de velocidade da equipe dele. Decidi salvar o Golduck para depois, recolhendo ele, e agora trazendo o Haltr para receber o golpe do Munk. Munk me atacou com o Gank Shot, causou pouco dano contra o Haltr, e o Munk recuperou um pouco de vida em seguida com o Black Sludge. No turno seguinte ele me atacou com o Shadow Sneak, algo que eu esperava sobreviver, mas infelizmente o Haltr não conseguiu segurar o golpe, agora sendo derrotado. Munk conseguiu recuperar toda a vida dele com o Black Sludge, e agora trouxe o Megamar para a luta. Megamar conseguiu agir primeiro, atacando o Munk com o Willow Wisp, agora queimando ele e reduzindo a força dos ataques dele para a metade. Ele decidiu usar um Curse, agora aumentando o ataque e a defense dele enquanto diminuiu a Speed, mas agora por causa do Burn, isso vai ser um pouco irrelevante. Megamar conseguiu atacar no turno seguinte com o Psychic, causando um grande dano contra o Munk, enquanto ele me contra-atacou com o Gank Shot. Munk, reduzindo bastante a vida do Megamar, e ainda por cima causar o Poison, algo que acabou sendo uma jogada de bastante sorte para o Tarek. Munk recuperou um pouco de vida com o Black Sludge, para em seguida o Megamar perder um pouco de vida para o Poison, e o Munk também perder um pouco para o Burn. Tarek decidiu fazer um novo Switch, agora recolhendo o Munk, e trazendo a Wigglytuff para a luta. Que agora recebeu o Lava Plume que eu havia preparado com o Megamar, e causou uma grande quantidade de dano, me mostrando que ela vai ser derrotada no próximo. Megamar perdeu um pouco de vida para o Poison, e no turno seguinte conseguiu agir primeiro, atacando com o novo Lava Plume, agora pondo um fim na Wigglytuff. E bom, mais uma vez, eu não consegui ver uma Wigglytuff em ação. O Tarek decidiu trazer o Zenguzi para a luta, e aqui aconteceu uma coisa bastante interessante. Ao invés do Protect, o Tarek decidiu me atacar logo com o Fassado, que obviamente foi o suficiente para derrotar o Megamar com um golpe apenas. Mas o Zenguzi acabou se queimando durante o golpe, agora com o Zenguzi se tornando completamente inútil. Já que ele tem a habilidade de Toxic Boost, que aumenta a força dele quando ele está com Poison. Agora, além dele não estar com o Boosting Attack, ainda acabou recebendo a redução por causa do Burn. Bom, o Tarek decidiu sacrificar ele, atacando a Machoke com Close Combat, que não causou praticamente nada de dano. Enquanto a Machoke contra-atacou ele com o Dynamic Punch, que é claro que foi o suficiente para derrotá-lo com um golpe apenas. Bom, o Pokémon mais ofensivo do time do Tarek, derrotado. E agora ele trouxe o Doudrill para a luta. Bom, decidiu guardar a Machoke para depois, agora fazendo um Switch, recolhendo ela. E trazendo o Namek para a luta. Fora o Arne, ele mostrou que o Doudrill tem Brave Bird. E ele logo me atacou com um golpe que ele havia preparado. O Brave Bird causou uma grande quantidade de danos contra o Namek. Mas ele ainda conseguiu sobreviver. E o Doudrill recebeu um bom recoil damage em seguida. Tudo seguinte ele me atacou com um Quick Attack. Uma spawn é um tanto que interessante, já que o Brave Bird seria o suficiente para acabar com o Hypno. Em hipótese alguma o Hypno seria mais veloz que o Doudrill. O Hypno conseguiu contra-atacar o Doudrill com o Psycho Cut, causando uma boa quantidade de dano. E eu deveria ter preparado o Thunder Wave ao invés do Psycho Cut. No seguinte o Doudrill me atacou novamente com o Quick Attack. Dessa vez pondo um fim no Hypno. Agora eu tive que trazer o Duck Dodgers para ser sacrificado. E como esperado, o Doudrill me atacou com um novo Brave Bird. Que foi o suficiente para derrotar o Golduck. Mas o recoil damage acabou levando o Doudrill também. Mais um Pokémon do Tark derrotado. E ele trouxe o Murkron novamente para a luta. Provavelmente eu dei algum misclick e trouxe a Brienne para a luta. Algo que eu não deveria fazer. E eu fui obrigado a fazer um Switch. Agora recolhendo a Machoke e trazendo o Parazact para a luta. Murkron havia preparado um Thunder Wave. Agora paralisando o Parazact. Daryk decidiu salvar o Murkron para depois. Recolhendo ele. E agora trazendo a Miltank para a luta. Eu havia preparado um X-Scissor para pôr um fim logo no Murkron. Mas o golpe causou bem pouco dano contra a Miltank. Miltank acabou me atacando com o Body Slam. E a habilidade de Factor Spore fez efeito. Agora envenenando ela. Bom, infelizmente eu havia preparado um Spore. Que acabou não tendo efeito. Agora que a Miltank está envenenada. Miltank recuperou um pouco de vida com Leftovers. Enquanto o Parazact recuperou um pouco também. Para em seguida ela receber um pouco do dano do Poison. Daryk decidiu fazer um novo Switch. Agora recolhendo a Miltank. E trazendo o Murkron novamente para a luta. Que acabou recebendo o Littsid que eu havia preparado com o Parazact. Littsid agora em ação. Drenando um pouco a vida da Pink. E no turno seguinte ele decidiu me atacar com o Folplay. Causando pouco dano contra o Shiver. Para ele contra atacar o Murkron com o X-Scissor. Agora pondo um fim em mais um Pokémon Notaric. Parazact recuperou um pouco de vida com Leftovers. E agora o Tarek trouxe o Murkron para a luta. Decidi usar o Protect para ganhar um pouco mais de vida. E o Murkron receber mais um pouco de dano do Burn. E mesmo o Murkron com ataque reduzido por causa do Burn. Não tenho certeza se o Parazact vai conseguir sobreviver ao Gank Shot dele. O Murkron recuperou um pouco de vida com o Black Sludge. E perdeu um pouco de vida para o Burn. E no turno seguinte ele me atacou com o Gank Shot. Reduzindo bastante a vida do Parazact. Mas felizmente não conseguindo derrotar ele. Parazact contra atacou com o Lit Seed. Que infelizmente acabou errando. E esse Lit Seed seria crucial no destino da batalha. Bom, o Shiver recuperou um pouco de vida com o Leftovers. Enquanto o Murkron perdeu um pouco para o Burn. E no turno seguinte o Murkron me atacou com um novo Gank Shot. Agora pondo um fim no Shiver. Bom, eu deveria ter usado o Protect para ganhar mais um pouco de tempo. Enquanto o Murkron perdia mais um pouco de vida para o Burn. Mas ainda acredito que ele sobreviveria. E agora eu trouxe a Brienne como meu último Pokémon. Murkron me atacou com o Gank Shot. Causando um bom dano. E infelizmente causando o Poison. E isso vai ser bastante negativo para mim. Brienne contra atacou o Murkron com o Dynamic Punch. Agora pondo um fim nele. Enquanto o Taric trouxe a Miltank como seu último Pokémon. Bom, o Miltank está envenenado também. Mas a Machoca já está com menos da metade da vida. E isso é bem perigoso para mim. Miltank acabou usando o Curse. Agora aumentando o ataque e a Déficit dela enquanto diminui a Speed. E a Machoca contra atacou ela com o Dynamic Punch. Causando uma boa quantidade de dano. E como sempre causando a confusão. E agora a Miltank com a Speed reduzida. Provavelmente a Machoca vai conseguir agir primeiro. Derrotando a Miltank. Bom, os Poisons estão fazendo efeito. Reduzindo a vida dos dois Pokémons. E mesmo com a Speed reduzida. A Miltank acabou agindo primeiro. E a Miltank infelizmente ignorou a confusão. Agora usando o Milk Drink. Recuperando praticamente toda a vida dela. Brienne contra atacou ela com um novo Dynamic Punch. Causando mais uma boa quantidade de dano. E agora a Miltank tem que se ferir com a confusão. Ou as coisas vão ficar bem feias para a Brienne. Confusão em ação. E novamente a Miltank ignorou a confusão. Atacando a Machoca com o Body Slam. Assim derrotando ela. E dando a vitória do combate para o Taric. Bom, esse foi o final da luta. O Taric acabou dando bastante sorte nesse combate. E espero combater ele mais vezes. Bom, agora para o ano que vem. Pretendo começar a fazer alguns combates R.U. também. E é isso aí. Feliz Ano Novo para todo mundo. Se você gostou, dê um like no vídeo. Se inscreva no canal. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Para estar entrando em contato comigo, siga no Twitter e no Facebook. E lembrando que toda quinta-feira eu abro um post no grupo Pokémon Mega Gen. Aceitando desafiantes. O link para o grupo está na descrição. E vejo vocês no próximo vídeo. 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 Obrigado.